Pelo menos não tô de mãos vazias. Achei uma submetralhadora. Vai isso mesmo. Achei uma submetral. Foi só um acidente de trança. Achei uma submetral. 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 O que é isso? O que é isso? Eu imagino que você veio aqui pra se fuder. Você achou mesmo que tinha chance? Não, ele não era tão forte. Coloca as cargas. A gente precisa fechar o portal e conter essa infestação. Atenção, Equipo. Depois da depuração e da cristão ser destruída, você vai ser puxada de volta. Você não pode resistir a nossa fúria. Atenção, Equipo. Atenção, Equipo. Arranquem membro por membro. Arranquem membro. Arranquem membro. E aí? Arranquem membro. Arranquem membro. O que é isso? Preciso de aço... Macaco saindo com um kaboom! Quero ver se alguém vai fazer isso também. Acabem com a existência deles. Lançando bomba, Macaco! Lançando bomba, Macaco! Eu imagino que você veio aqui pra se... É, é. Um, dois, dois... Isso, um te carol, hoje. Lançando carga do C4つ! Você não vai ter sucesso. Trabalho feio claro, o portal foi fechado por enquanto. Você manda bem. Você não vai ter sucesso. 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 Você não vai ter sucesso.